dessa vez beleza não demorou 30 dias né para fazer a manutenção vamos lá os eventos atualizações primeiro evento noite assustadora da raposa de muitas caudas do ancião isso aqui tecnicamente é um evento bom você ganha um item quando você concluir as morra isso aí a gente um pouquinho para frente o check-in assustador de sete dias de um Jack ver quanto você controvendo isso aqui também eu penso de logo de doce de abóbora quando você encontra o V aqui também pode ficar o nome aqui e aqui a gente vai votar para aquele velho parada né tiro e sorteio de Fox Ouro do ancião da raposa de muitas caudas 2 o servidor dominante benefício de classificação do Blood Strife melhorado receba o benefício de buff de pvp mais poderosos em Blood Strife em Blood Stone Strife conforme você sobe na classificação bom esse aqui é um coisa de pvp que eu falo eu não tenho paciência de ficar naquela ilha bom então só que eu tô meio que boiando mas devia estar dando um buff na classificação igual uma classificação ranqueada de pvp mas só vamos né servidor de dominação mecânica de monstros dos chefes melhorados organização da localização dia para de aparecimento de chefes específicos faixa de movimentação e faixa de habilidades sequer deve ser um buff no boss só que tanto esse quanto esse aqui a gente só vai ver depois que o jogo voltar então realmente isso aqui não tem muito muito que a gente falar no momento e vamos lá né manutenção para gente começa às oito da noite termina às 11 e meia da noite só que você morar aqui sempre falo pode variar né mas vamos lá e cuida da pousa da pousa de e muitas caudas pode ficar ali eu não acho que é o tradutor e começa hoje eu vou até a próxima manutenção dia 14 finalmente estão colocando de novo 14 14 dias e vamos ouvir um mau detalhe né e se concluir a posa de grupo durante o período do evento poderá obter item de recompensa que eu vou dar uma simplificada aquela aquela bolsa comum que a gente vai matar tanto primeiro boss no boss terceiro é o que mais complicado e o resto é tudo é tudo vip no caso você vai ter que pagar para você entrar mas vamos lá a você finalizar essa masmorra você vai ganhar um baú por masmorra no caso você fiz a masmorra 1 você ganha 1 a 2 você ganha 1 e a 3 que a porta do jardim você ganha 3 no caso o foco vai ser essa 3 aqui ó assim que a gente concluir a gente vai ganhar 3 e vai receber 3 algebre das esferas da raposa e muitas caudas por correio tá bom o caso você pode fazer ela três vezes ao dia então a criação seria 9 mas vamos lá e o que cai o que cai dessa algebeira o material essencial de criação de equipamento material de criação terá de aprimoramento pela mandala da tia etc não é vento ruim até porque eu nem tô fazendo masmorra pra mim não compensa em bosta nenhuma fazer aquilo mas se não é vento assim até que até que compensa o cara dar uma brincada e vamos lá né e presença assustadora de sete dias de jackson jackton sei porque a história tá muito ruim velho isso aqui é o famoso halloween mas quiseram fazer meme né nem vamos ler isso aqui não simplesmente um logar ao básico e aqui é o famoso log ganho né e aqui a gente tem de novo como tinha estado anteriormente que a empresa não ia parar gente tem outro baú de invocação então quem não deu sorte a gente nessa duas semanas vamos ter mais uma semana e posteriormente mais outra semana de tiro de novo eu vou ser bem sincero não me estressei quer dizer tô estressado com isso aqui porque para mim várias vezes tá aparecendo o erro 3 que isso aí eu já comentei com a galera que é erro da empresa não adianta você formatar o seu celular não adianta você instalar o jogo não adianta fazer por nenhum não adianta você mandar ticket porque isso aqui é praticamente um tempo que eu acho que a empresa ela vende esses esses Adam por exemplo 10k de Adam aí quando rompe esses 10k ela não tem mais a não para para distribuir acaba dando esses erro mas eu sinceramente me chechei muito com essa parada aqui eu vou só dar os tiro no servidor AM porque eu expliquei eu expliquei nos vídeos anteriores a gente vai ter gastar 60 dólares para trazer um um avatar épico do outro servidor sem ser do AM do emento só só vai gastar 30 querendo ou não para a gente tem um pouco investimento 32 é muito dinheiro então só vou desistir aqui fossegado dessa vez no AM o resto foda-se e vamos lá né aqui é a compensa de login da a abóbora para modificar o nome causa do Halloween mas praticamente você vai ganhar mesmo bosta e você ganharia 30 60 180 minutos a diferença vai ser esse doce de abóbora aqui que ele vai dar 20 por cento em 20 de ataque speed e aumenta 20 por cento o ex-p ganho é isso aí galera não foi uma coisa muito muito se dizer dinâmica a não ser alteração lá na ilha mas esse aí é o foco da empresa ela nunca vai focar em algo atrasado sempre em algo adiantado eu falei eu não tô indo na ilha então eu não tô nem um pouco osiasmado ou qualquer coisa que tem relação com a ilha porque precisa ter um PP relativamente alto para se fazer alguma coisa naquela ilha ali coisa que eu não tenho ainda não peguei nem 11k de PP na maga e com outro uma água também vou te dar uma baita de uma pausa em relação a isso mas eu vou explicar em outro vídeo e eu vou dar uma pausa nos vídeos vocês perceberam que ultimamente tem um pausado muito né apostando um vídeo que eu passava diariamente apostando de três em três dias quatro em quatro dias é porque realmente estou com o tempo corrido agora porque você tá com o tempo corrido não se não me engano por causa disso aqui eu sei que muita gente não conhece o arco ou a empresa chamada a cama mas também muita gente conhece o que que tá acontecendo e no na cama ela tem dois jogos agora agora tem três um até coloquei no canal que eu e vem aquela tem um dofos e tem o acima e tem lá que for quer dizer aí o que que acontece o dofo sempre teve sistema de mão na conta para quem quiser saber o que é isso é pesquisar no YouTube você vai saber é porque no arco não tinha sistema de mão na conta e para ser bem sincero o jogo ele não tem essa capacidade ainda apesar dos caras ter feito um bocado de rouco nas classes eu não tenho capacidade ainda de fazer um servidor mão na conta é mais que servidor mão na conta é é porque aqui por exemplo antes você jogaria com o personagem pagaria o VIP e como conseguiria controlar mais dois personagens no mão na conta você só vai conseguir controlar um personagem e pronto aí eu tava testando um vídeo testando um vídeo testando um vídeo já muito tempo três quatro semanas porque eu fiquei sabendo desse lançamento dia primeiro desse mês comigo meu que joga o jogo soltou a cal e para ser bem sincero eu nunca cheguei nem perto do mid game desse jogo depois eu vou colocar o mal contra que tem nesse jogo aqui ele é um jogo que dá sono sinceramente dá muito som já esse jogo as partidas são muito demorada o sistema um pouco lento então é para você que tá com problema de cansaço sem conseguir dormir toma remédio para dormir não precisa galera é só você jogar esse jogo aqui porque você vai cair no sono na hora mas por ser um servidor novo qual o significado disso que é o motivo que eu vou jogar é que simplesmente servidor vai começar do zero isso adoro muito aquela aquela correria se bem que igual eu falei eu não cheguei nem perto do mid game desse desse tipo de jogo aqui então eu vou boiar para caramba é porque ele tem umas questinhas chata que leva até 8 ou 9 horas para você fazer essas quest então baita não não sei dizer de um e o custe o tempo mas eu vou jogar não sei nem se eu vou jogar certo tá bom galera mas tá porque você tá falando isso aqui porque querendo ou não acho aquilo também dá dinheiro é no mercado negro só que esse mercado legal negro é um pouco sólido tá bom mas eu só vou como tinha prometido uns 500 vídeos atrás dizer o motivo de eu estar postando um pouco o vídeo era exatamente por causa desse joguinho aqui e por causa do novo servidor monoconta esse servidor vai começar amanhã para quem pagar o VIP mas ele vai ser aberto globalmente dia dia 2 de de novembro mas eu vou começar amanhã né então é isso aí bom temos vídeo da manutenção por hoje depois eu vou trazer um vídeo lá explicando explicando como é que tá a minha a minha conta que eu gastei 28 doses numa arma e vou ter gastado 32 para pegar o personagem e transferir para a conta do de novo guerreiro mas como eu falei isso aí a gente deixa para outro vídeo e é isso aí galera ele foi escrito no canal se inscreva fazer novidades sempre atualizados esse vídeo aqui demorou porque o sono bateu e em outras palavras o tempo tá meio corrido de novo mas ele foi escrito aí se inscreva para ficar sempre por dentro de notícias novidades dicas como como eu citei para criar as contas e falei que a empresa não ia parar com isso aqui ela simplesmente vai aumentar bom então quem não conseguiu épico agora dessa vez pode conseguir nessa próxima de semana provavelmente né vai ser duas semanas então se inscreva no canal e aí para ficar atento essas dicas e eu sei que curtiu o vídeo deixe seu like mas galera fui